Se você joga Fortnite no controle, você precisa urgentemente desta nova sensibilidade, pois ela é a mais atualizada e também a mais roubada que tem pra Fortnite. Vem comigo que eu vou passar ela pra vocês. E salve, salve meus lindos, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês sou eu, Blaker, e nesse vídeo aqui, família, eu vou passar pra vocês a nova melhor configuração 100% atualizada pra você que utiliza o controle pra jogar Fortnite. Pode ser tanto no Playstation quanto no Xbox, no Switch, se você utiliza qualquer plataforma pra jogar o jogo, se é joystick ou controle, ela vai servir, família. Pois basicamente, eu testei essa sensibilidade aqui e eu vi que é uma sensibilidade muito boa e super atualizada que provavelmente vai te atender em todos os quesitos aqui dentro do jogo. Então se você quer ganhar todas as partidas, matar todo mundo e surpreender seus amigos, cara, quando for jogar com eles, você está no lugar certo. E antes de me perguntar, ah, Blaker, essa sua sensibilidade também serve pro modo sem construção? Sim, rapaziada. As sensibilidades que eu passo nesse canal serve pro modo com e também pro modo sem construção. Então você pode colocar e jogar de boa. E também, família, eu queria pedir pra que assista o vídeo até o final, pois além da sensibilidade, cara, eu vou passar pra vocês a configuração super roubada. Uma configuração de vídeo, uma configuração de interface e tudo mais pra você ter, cara, o melhor aproveitamento possível dentro do Fortnite. Então, por favor, cara, não custa nada. Assista até o final que vai te ajudar demais. E bora lá então, rapaziada. Sem mais delongas, se inscreve. Caso possível também, utilize o code OBLUKER na loja. Você colocando o code OBLUKER na loja, automaticamente, amanhã, cara, você vai receber uma notícia boa. Então quando for colocar essa sensibilidade, coloca o code OBLUKER pra uma boa notícia amanhã, fechou? Então é isso, família. Isso aí já rolou demais. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E família, bora lá então, cara. Já estou aqui no meu PlayStation 5 com controle conectados, utilizando 120HZ, rapaziada. Pois agora, cara, eu vou mostrar pra vocês essa nova melhor sense e configuração atualizada. E, rapaziada, vocês estão ligados? O PlayStation 5 não altera nada. Você que joga no 4, você que joga no Xbox One, qualquer outro console, até mesmo controle no PC, mano, a sense é a mesma, família. Então, sem mais delongas, cara, bora lá pra nossa primeira aba aqui de configuração, fechou? Basicamente, mano, é config de vídeo. Vou ensinar pra vocês como vocês podem, primeiramente, cara, ter uma configuração de vídeo muito bonita. E como eu posso dizer, cara, muito roubada, que nem essa aqui de console de nova geração, mesmo jogando o videogame antigo, fechou? Bom, vocês vão entrar aqui na aba de configurações e a primeira coisa que vocês vão fazer é modo de 120 frames. Se você tem essa opção disponível pra jogar, obviamente, cara, você vai habilitar ela aí no seu console, pois ela quebra muito o galho, fechou? A próxima é a aba de brilho, família. O brilho vocês vão colocar aqui no 140%, que é um brilho extremamente bacana e um brilho extremamente bom pra você jogar Fortnite. Contraste não vamos utilizar e modo de daltonismo é o seguinte, pega a visão. Você vai, cara, botar no Protanopia se você quiser um gráfico mais realista, no caso, um gráfico mais caprichado. Então, Protanopia é pra você que é esse estilo de gráfico. Agora, se você quer um gráfico que tem mais vantagem competitiva, você vai colocar o Tritanopia, mano. Pega a visão como é que fica o Tritanopia. Fica muito mais claro e, na minha opinião, fica melhor pra você enxergar de noite e em locais escuros no jogo. Então, fica muito, cara, ao seu critério, fechou? Bom, você vem, coloca a intensidade no 10 e também, rapaziada, a distorção de movimento você vai utilizar no ligado. E o vídeo avançado, obviamente, você vai habilitar o exibir FPS. Fez isso, família, vem pra aba de jogo. Aqui eu não preciso nem falar muito, né, rapaziada. Região de pareamento Brasil e idioma, cara, padrão do sistema português Brasil. Fez isso, cara, você desce até movimentação. Vocês vão deixar da forma que eu tô mostrando pra vocês. Alternar disparada ligado. Abre portas ligado. Ativação da escalada em segurar pulo. Fez isso, você vem, cara, pra aba de combate. Segure para trocar coleta, você vai deixar ligado. Alternar mira, você vai deixar desligado. Marcar o perigo ao mirar, vamos utilizar no ligado. Coletar armas automaticamente, vamos utilizar, cara, no desligado também. Espaços prediletos de itens, se você quiser utilizar, você utiliza dessa forma aqui, ó. Rifle de assalto e espingarda. E aqui você coloca item consumível. E os outros você deixa da forma que você quiser, fechou? Bom, organizar consumíveis automaticamente à direita é muito importante. Também você vai deixar essa config aqui ligada. Vindo aqui, rapaziada, pra aba de construção, o que você vai fazer é habilitar essas quatro configurações da forma que eu tô mostrando pra vocês. É definir escolha ligado, opção de pré-edição ligado, construção turbo ligado e confirmação automática de edição também no ligado. Fez isso, cara, o tutorial, você vem aqui, desabilita, tá, deixando desligado. E agora a opção em jogos extras que vocês vão fazer é o seguinte, essas duas primeiras aqui, vamos desabilitá-las, não vamos utilizar em hipótese alguma, tá? Vindo aqui agora pro exclusão do turbo no criativo, vamos utilizar no ligado. E toque pra vasculhar barra interagir também, vamos utilizar no ligado, tá ligado, pessoal? Relatório de estatística desabilitado e modo de baixa latência, essa opção aqui é muito importante, se você tem essa opção disponível, recomendo, cara, você utilizar. Pois ela tira muito input lag barra input delay que tem, mano, o seu periférico aí, que no caso é o controle, então se você tem essa opção, recomendo você habilitar. Fechou? Replays, vem aqui, cara, desliga as três opções de replay, joga tudo no desligado aqui, tá? Fez isso, vem pra interface do jogo, você vai deixar ser ligado, ligado, lista, acertos e ícone em 70% e opções HD, opções do HUD, vocês vão colocar, cara, em 67%. Tem que ser 67%, tem que ser 67%, cara, vai por mim, é o melhor que tem. Colocou em 67%, todas essas outras aqui, você deixa tudo no ligado, tá? Tudo, tudo mesmo no ligado, menos a última, que é modo criativo e estatísticas do desempenho da volta. Essa aqui, família, vamos utilizá-la no desligado. Colocou no desligado, cara, você pula a aba de toque e movimento, pula a aba de mouse e teclado, pois o vídeo de hoje não é sobre mouse e teclado, e agora, família, chegamos aqui na aba de opções do controle. Basicamente é nessa aba aqui que tá o segredinho pra você, cara, conseguir acertar vários HS, acertar vários tiros de 12 e, consequentemente, se tornar um player muito melhor dentro do Fortnite. São essas configurações que eu vou passar pra vocês aqui agora. Correr automático no controle e construir imediatamente, vocês vão, obviamente, deixar no ligado, rapaziada. Ele dá tempo de segurar 0,100 segundos e tempo segurando pra deslizar 0,100 segundos também. Eixos da câmera, horizontal, tempo de redefinição da câmera, 0,100, e vibração do controle você precisa desligar. Aqui na aba de sensibilidade, você vai colocar 4 em cima e também 4 embaixo. Se pra vocês estiverem bloqueados, igual tá aqui, é um sinal que você tem que desligar as opções avançadas, colocar no 4, colocar no 4 e ligar as opções avançadas novamente. Fez isso, cara, você vem agora no multiplicador de Sense de construção. Você vai colocar 2,1 e 1,9. Lembrando, altera, coloca 2,1 e coloca 1,9. É uma sensibilidade de família que, ao meu ver, é extremamente preciso e vai fazer você aí acertar todos os HS daqui pra frente dentro do Fortnite. Então é uma configuração muito boa. Fez isso, cara, você vem agora pro avançado Sense da câmera. Basicamente, quando você mexe sua analógica, o que vai definir quão precisamente você vai mirar dentro do jogo. E aqui, rapaziada, também não tem segredo. 42% em cima, 41% embaixo e, mais uma vez, cara, o que tiver reforço de movimento, a gente vai zerar. Movimento horizontal, zera. Movimento vertical, zera. Esclavamento de reforço, zera também. E reforço de trânsito e você vai desligar. Fez isso, cara, você vem aqui no avançado Sense da mira. No caso, isso que vai decidir, cara, o quão precisamente é quando você fazer isso aqui, ó. Quando você apertar pra mirar, o quão preciso vai ser o seu jogo. E aqui, família, vamos utilizar em 16%, tanto em cima quanto também na parte de baixo, fechou? Reforço de movimento, mais uma vez, zera tudo. Reforço a gente não precisa no Fortnite. É uma parada que só serve pra nos atrapalhar. Vindo pra aba de sensibilidade, o que você vai fazer é colocar o tempo de amortecimento em 0 segundos e a curva de entrada de dados da câmera em linear. Fez isso, cara, potência do MS-6, no caso, assistência de mira que temos dentro do controle. Sem sombra de dúvida, 100%, rapaziada. Assistência de mira tá dentro do jogo, é feito pra usar e a gente não vai descartar essa possibilidade aqui, fechou? Jogando 100%, cara, você desce aqui agora pra zona morta do controle. Vamos utilizar 8% em cima e também 8% embaixo. Se você sentir que o seu personagem ou a sua câmera está mexendo sozinho, é um sinal que você tem que aumentar a sua zona morta. Mas no meu caso, eu acho 8% o cara ideal pra todos os jogadores. Mas faça um teste aí. Gatilhos adaptáveis, não vamos utilizar gatilhos, pois só serve pra atrapalhar aqui no console. E em veículos, cara, você pode deixar essa opção desligada e essa também desligada, fechou? Fez isso, mano, vem aqui na aba de áudio, coloca o áudio principal em 50, tá? É muito importante ser 50, se você tiver em cálculo com seus amigos. Música 90, efeitos 90, música 0, efeitos 90, diálogo 50, bate-papo. 100, vídeo 50, picture-in-preacher 0. Fones de ouvidos 3D, se você tiver, você habilita. Legendas, deixa dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, praticamente desabilitadas. Vocês vêm visualizar efeitos sonoros e também deixa aqui, rapaziada, não ligado. Os efeitos sonoros quebra muito, mas muito galho pra vocês. Se você faz live, cara, você deixa em silenciar tudo. E se você joga Fortnite somente por jogar, não faz stream, não grava vídeo, vem e deixa em reproduzir, tá ligado? No meu caso, eu vou deixar em silenciar tudo porque eu não quero tomar nenhum copyright. E basicamente, família, a última configuração de todas é você, mano. E até a loja de itens, apoia o criador. E está colocando, parceiro, a tag Oblucker. Mano, você colocando essa tag aí, com certeza, meu parceiro, você vai me incentivar muito. E também você vai ter muitas notícias boas no seu dia. Tá duvidando? O cara coloca o code Oblucker aí na loja que você vai ver a diferença na mesma hora. E basicamente, família, esse aí é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve, deixa o seu like. E é isso, clã. Até o próximo vídeo, valeu e fui!